e aí você conhece o meu canal de gameplay editadas e super divertidas não então você tá perdendo o canal gamer do ano que é o meu canal de jogos o link está na descrição e eu garanto para vocês vocês vão se divertir muito lá Olá minhas crianças como tem passado tem dormido bem à noite eu não estou aparecendo nos vídeos pois estou com suspeita de p*** de minha aparência tão horrível mas em breve quando eu melhorar eu volto aparecer não esqueçam de nos seguir na de live é na de live fazemos live todos os dias com conteúdo de terror interajo direto com vocês hoje eu quero contar para vocês uma coisa que nós nos questionamos há muitos anos relacionados a Deep Web conhecidos como Red Room você já ouviu falar sobre as Red Rooms a Red Room são sites hospedados da Deep Web onde pessoas mediante apagamentos podem assistir observar e comandar torturas e execuções de um ser humano ou de um animal antigamente acreditadas que isso era apenas mais uma lenda da Deep Web e que seria apenas mais uma creepypasta vale lembrar que alguns anos atrás nós tivemos uma série de filmes chamado o albergue se você nunca assistiu é uma série de filmes bem interessante que vocês vão gostar muito de ver basicamente todas as pessoas acreditavam que as Red Rooms seriam inspiradas no filme o albergue que na verdade não seriam reais que seria apenas uma lenda e mitos que estão relacionadas a Deep Web assim como muitas pessoas também não acreditavam nos Snuff Movies mas depois de algum tempo descobriram que eles eram reais inicialmente o termo Red Room se referia apenas a um site onde os conteúdos violentos e ilegais seriam transmitidos ao vivo para os seus espectadores porém nos dias de hoje existem vários sites na Deep Web que se auto-intitulam como Red Room sendo que atualmente esse termo passou a definir esses segmentos de sites dentro da Deep Web o que é o Red Room bom se a gente for dar uma boa definição o Red Room seriam sites doentios hospedados na Deep Web onde rolam lives de execuções pedofilia zoofilia canibalismo sexo assassinato torturas e N outras coisas que podem chocar o ser humano porém podem também agradar e acalmar ânsias violentas que outras pessoas têm que afinal de contas o ser humano é extremamente misterioso eu vou falar uma coisa aqui para vocês nesse momento todas as imagens relacionadas ao Red Room vai estar no Sparkle eu não posso colocar isso aqui no YouTube porque vai me dar dor de cabeça e além disso esse vídeo já sai desmonetizado então contra a censura eu peço a vocês que entrem no Sparkle para vocês verem o que rola nesse Red Room e como funciona o site se você quiser entrar em uma Red Room para poder assistir você tem que entender uma coisa você vai ter que pagar existem de três a quatro modalidades de acesso mediante a assinatura de um plano pago via Bitcoin onde na modalidade mais básica o usuário poderia apenas assistir as lives sem poder interagir com os os demais espectadores ou seja você seria apenas um observador no segundo nível de acesso o assinante poderia interagir com os demais membros da sala e até mesmo com o carrasco durante a exibição do conteúdo ao vivo através de algum tipo de bate-papo esses usuários poderiam ter acesso também a tutoriais mais completos de como agir para cometer um crime no terceiro nível que é bem mais caro do que o segundo o usuário teria disposição de gravações de antigas exibições além de ter acesso a todo tipo de benefício dos níveis anteriores e esse nível não seria oferecido por todas as Red Room somente as mais complexas e mais bem produzidas e no último nível de acesso o assinante poderia comandar os eventos que estavam acontecendo nas lives sempre existe a figura do carrasco que é a pessoa que é responsável por infligir a vítima todo tipo de dano e punições e além disso além de ser o executor é nessa modalidade de acesso que o assinante poderia indicar ao carrasco como agir como cortar o que ele deveria fazer é como se você se você controlasse o carrasco porque que eles dividem em quatro níveis eu vou explicar para vocês o primeiro nível é o nível do curioso é o cara que tem uma graninha ali sobrando e tá com curiosidade para poder ver o que tá acontecendo o segundo é um cara que já gostou e realmente tem uma graninha ali para poder investir no terceiro caso de uma pessoa que tem grana e o último caso é uma pessoa que tem muito dinheiro e não vai se arriscar à toa não vai contar para as outras pessoas são pessoas milionárias nós estamos falando aí de no mínimo 70 mil dólares 80 mil dólares sendo investidos para você poder assistir isso não é qualquer pessoa que tem 80 mil dólares para poder ver e comandar execuções são pessoas com gosto peculiares e pessoas que possuem poder monetário mais importante é você sempre lembrarem disso precisa ter poder monetário sem dinheiro você não chega esse nível existe também um outro nível que é o mais pesado de todos e dizem que envolve até 300 mil dólares o pagamento esse último nível é mais uma lenda que rola dentro da deep web mas é interessante de comentar também você você poderia pagar para escolher a vítima você poderia pegar um ente querido seu você poderia pegar uma isso um ex-namorado um ex-marido você poderia fazer o que você quisesse o carrasco iria ser as suas mãos e ele queria pegar sequestrar e fazer tudo literalmente tudo que você desejasse resumindo o seu carrasco é as suas mãos e nesse último nível somente pessoas milionárias poderiam pagar embora existam vários sites que se auto-intitulem de Reduums a real existência desse tipo de site nunca foi comprovado pelas autoridades somente por usuários da deep web que falam sobre isso alguns anos e alguns prints vazados que eu mostrei para vocês lá na nossa comunidade do esparco a real é o seguinte Reduum existe o forcha o reddit debate a respeito sobre esse assunto há muitos anos muitas pessoas não acreditam na existência desse tipo de site mas eu digo uma coisa para vocês eu que já ando na internet há sei lá quantos anos acho que eu já tô na internet há nove anos trabalhando com isso eu vi coisas que vocês não fazem ideia que eu não posso trazer aqui vocês não fazem ideia o quanto a internet consegue ser podre e vocês têm que pensar o seguinte não é internet é o ser humano talvez a pessoa que esteja do seu lado dormindo com você tem uma cabeça tão doentia e você nem sabe e é na deep web que eles podem satisfazer esses pensamentos deles sem prejudicarem a vida real muitas pessoas pessoas acreditam que existe e que também está ligado ao estado islâmico e lá eles expõem seus prisioneiros sendo degolados fuzilados e esquartejados ao vivo e muitas pessoas também acreditam que os crimes cometidos por Peter Scully possam ter sido transmitidos por esse tipo de site para quem conhece a história de Peter sabe que ele comercializou alguns vídeos de abusos sexuais na deep web o que acabou sendo chamado de Daisy Destruction até a prisão de Scully Daisy Destruction era considerado uma lenda urbana mas quando ele foi preso foi descoberto que é real e as pessoas pagavam realmente muito caro para poder assistir esse tipo de conteúdo eu vou deixar também no esparco algumas coisas relacionadas ao deles destruction e cara é pesado velho não é saudável de ver e pouco tempo depois da prisão do bando de Scully foi descoberto que ele realmente fazia transmissão ao vivo e um site que é acusado de a gente ter uma área semelhante a uma Red Room é o Heart to the Cory o australiano Matthew David Graham que foi preso aos 22 anos de idade pela sua ligação com o site muitas pessoas sabem onde você encontra essas Red Room porém poucas pessoas compartilham sobre ela se você assistiu o vídeo até aqui escreva Red Room que eu vou deixar aquele coraçãozinho tem uma ótima noite minhas crianças